É isso aí, ó Jogando Vamos trocar ali Inclusive vou falar isso aí pra vocês Se você quiser começar a partida, vocês podem trocar Geralmente quando você vai entrar Você entra no time, se você trocar Você vai entrar no time que está perdendo O que tem menos pessoas Se você trocar, você vai entrar no que tem mais Às vezes é o que está ganhando, mas Acho que o que vale é a diversão, né Aí mostrando um pouquinho pra vocês aí Estão os acessórios Esse aí é a minha disparabilha de plasma, não é A padrão, tá vendo? Eu vou trocando Vai trocando Tá style Põe palhaço Isso, Zico Ficou bonito, hein Ficou bonito Vai lá, vai lá, vai lá, Zico Ih, tem ninguém Ah, vamos pra outra partida então É, vocês vão ter que ter Muita paciência comigo na questão Da gravação desses vídeos aí Do Plants vs Zombies Que deu justamente Quando eu fiquei sem microfone Peguei fone emprestado Já devolvi Peguei, comprei um outro Não deu certo Levei o meu na garantia Comprei um outro Tá uma bagunça Mas vamos falar aí Então já desculpa pelo áudio aí Nos vídeos do Plants vs Zombies Ou Plants vs Zombies Vou continuando aí com a disparabilha Jogando com ela Com o ervilhudo Certo? Habilidade número 1 Não sei se eu já tinha falado Não falei não, né vovô? Não, não falou não Você falou em vários outros vídeos Que você fez E infelizmente deu errado Com quase o teu áudio Ah, entendi É porque Já tá confuso Foi muitos vídeos Pra poder sair Apenas alguns Sobre Cada um Cada uma das portas E cada um dos Zombies Essa habilidade especial Em segurando Pra poder atirar, ó Vocês vão ver Que eu fiquei meio Meio perdido Ah, meu Deus Ó Eu fiquei meio perdido ali Pra saber se eu acertava alguém ou não É... A segunda ali É o... Disparador de ervilha Eu não... Eu também não lembro o nome Gente, eu passei lá Ah... Nem... Olha que danado Fica do meu lado ainda Isso Ressuscita Ressuscita Emílio Lucas Marion Mariane Marane Que me ressuscitou Obrigado, viu Emílio Ou Lucas Ou Mariane Ou Marion Marion não, hein Bom Vamos lá Ai, 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 ai Então assim Se eu seguro E dou o primeiro Hit ali Segurando ela Ela tem como Três estágios O primeiro Que é o Hit Básico Esse aí não é Ervilha normal, né É... É... Customizada Então eu fiz Um Mix de tudo, né Então dessa vez estou indo com a Customizada e não com a Original Original ela ataca As ervilhas Explode como bombas A primeira habilidade ali É... Normal A segunda ali Só muda o visual Não é... O... A... A terceira ali é Ele dá... Ele fica... Ele corre mais, né Apertando três ali E consegue pular no meio do tempo que tiver habilitada a três ali, tá vendo E aí eu consigo pular bem alto E aí eu consigo pular bem alto Essa é a habilidade que todos entre os zumbis e as plantas deixa disparar em vilha correndo com maior velocidade no jogo e ela também consegue geralmente alcançar lugares mais altos, né? Conseguir pular duas vezes seguidas Ao contrário do soldado Que se ele usar a Jetpack dele Habilidade número dois Que vocês vão ver no vídeo O soldado Se você já viu o vídeo do soldado Então você já sabe o que eu estou falando Se não é o próximo vídeo aí Então no final desse vídeo aqui tem link para ele Para o vídeo do soldado Ele usa uma vez só, tá? É... Uma coisa bacana antes para a ervilha Era como se fosse o soldado das plantas É que ela tem mais dano Mas morre mais fácil Né? É... Porque ela não se regenera Como o girassol E aí tem vídeo do girassol Tem aí, tem aí Vídeo do girassol tem Ela também Ela... Por exemplo A diferença dela para o Cactus O Cactus dispara de longe Tem o Johnny também Então ele não se envolve muito Ela é que faz mais o corpo a corpo Tem muito dano Mas tem pouco É... Tem bastante escape também Né? Porque ela se move muito rápido Com o 3 ali Com a disparadora de ervilha ali Eu não estou falando de disparadora de ervilha Mas... Acho que não é Ali o nome da habilidade dela Está ali em referidor plásmico Que não é a habilidade padrão Que é essa aí do laser Que eu acabei de falar Não sei se vocês estão entendendo O que eu estou falando Eu vou pôr um pedacinho Ali da... Para disparar a ervilha normal para vocês Depois... Depois do... Dessa parte dela Dessa partida Dessa partida O avô está matando muito Olha... Derrubar da crítica Quer dizer que eu dei um headshot Tá? No final Ai... Olha que bicho feio Mano... Ele está com aquela gosma Lá... Da... Ele está com aquela gosma Do... Me reviveram Vamos ver se eu acabo de... Ajudar eles ali Parece que tem mais um ali Acertei Mas não estou vendo ele Não estou vendo Cadê? Cadê? Ai... Vamos... Vamos naquele allstar ali Então... Errei de novo Oh... Meu Deus... Mas o bom é que na terceira habilidade Eu estava falando Esqueci A primeira é o tiro básico Segurando ela Um pouquinho mais Você dá um tiro mais forte Segurando mais tempo ainda Você dá um tiro Que ele solta uma bomba Que depois explode Dá muito dano Muito dano Mas se você tirar com o tiro básico E já tiver o alvo Na mira Certinho Acho que você mata mais rápido Se você Tiver que dar uma E depois Que dar outra Segurando É... Estamos apanhando São um... Dois... Três... Quatro... Cinco Jogando lá de lado Nós somos sete Nossa... Eu queria dar uma olhada As minhas habilidades Que falta para não fazer Para passar de nível com ela Mas eu nem olhei Vovô... É... Você tem que... Você tem que... Fazer... Acho que tem que... Agora... Matar alguém com sua arma primária Usando... A habilidade número três Que é o hiper Ou hyper Ou ultra rápido Sei lá... Speed... Ah... Agora pegou hein... Olha lá... Você viu? Viu... Mas você está mal... Não... Não está mal... Mais ou menos... Né... Uou... Eu quero... Eu quero jogar tudo isso... Deixa só um vovô... Se nunca der... Acabou... Você é mala mesmo vovô... Ó... Vamos lá... Sou nada... Eu vou... Colocar um pedacinho do próximo vídeo Aí agora... Tá vendo... A disparivira normal... É... Aí... Tá aí ela... Tá vendo... Ó... Vamos colocar tudo padrão aqui... Nada... Nada... A ervilha padrãozinha... Sem nada... Ela é assim... Vamos colocar aqui uma bandana verde... De acessórios aqui... Vamos... Óculos coloridos... Orgânicos... Pinhas... Pinhas ou pilhas... Prontinha... A tatuagem bonitinha... Tá pronta... Vou voltar aqui... Ó... Hiperardu... Melhoria da canhinha... De canhinha ervilha... Que é do canhão dela... Ervilhas essas foram as que eu tenho... Não tenho a terceira melhoria ainda... Porque eu não abri a figurinha... Não achei... Certo... Então... As habilidades aí... Ó... Tem a hiper... Ervilhadora... Metralhadora retrô... Na metralhadora retrô... Ajuda-se para a ervilha... É lembrar as antigas... Terras para produzir ervilhas... Normalmente... Apesar da taxa de disparos ser menor... As ervilhas são aquelas das antigas... Que causam muito mais dano... Então... A cadência de tiro é menor... Mas causa mais dano... Com as ervilhas... Com a segunda habilidade dela... Com a metralhadora retrô... A terceira... É... Habilidade dela... É a hiper... Que faz ela correr... Ela pode saltar... Durante esse... Esse... Tempo... Ervilhadora normal... Ela dá mais dano... Mas a cadência de... Menos dano... Mas a cadência é maior... Bomba de feijão picante... Bomba de feijão sombreiro... Nada mais é caliente... Que o feijão picante... Usando o sombreiro... Demora mais... O dano impressiona... Paca... Usando o tempo... Tal... Quer dizer... O sombreiro... Ele dá mais dano... Mas ele demora mais tempo... Para explodir... O que é mais difícil... De acertar também... Então... Vamos ver um pouquinho dela... Olha lá... Como que é a padrão... Quer dizer... Normal... Default... Standard... Hehehe... Comum... O que mais... Olha lá... O feijão sombreiro... Já está morto... Acertei... Estou pegando fogo... Oi... Está pegando fogo... Marqueque... Não consigo... Eu sou... Não consigo... Eu sou... Eu vou morrer... Eu vou morrer... É... Você não sabe o metal Silvio Santos não... Vem vovô... Tá bom... Mas tu não... Eu não posso tentar? É... Pode... Muito cuidado... Ali com o trem... Hehehe... Ai... Quase morri... Negerando um pouquinho... Ó... O dano dela... É muito bacana... Vocês vão com certeza... Gostar de jogar com ela... Para mim... É... Um dos mais gostosos... Personagens se jogar... No Plantas... É com ela... Acredito que vocês vão gostar também... Não sei... É... Talvez não goste... Eu sei que vocês vão gostar... Que vão ser dos próximos vídeos... É... Acho que se me engano... O próximo é com o Engenheiro... Matei... 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 É... Calma... 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 Você vai viver de novo... Próximo Engenheiro... E o outro... Eu não me lembro... Qual que vai ser a sequência aí... Mas... Vocês vão ver aqui agora... No final do vídeo... Você escolhe qual você quer ver... Ou... Você escolhe... Pelo número... Aliás... Eu não sei se eu vou pôr o número... É... Não... Se vira aí... Meu... Vai lá... Clique em vídeos... Que você vai assistir tudo... Tchau...